E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, aqui quem fala é o João. Então amigos, hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay do jogo Tartaruga Ninja, Sheldr Revenge. Se você ainda que não é inscrito no canal, puder se inscreva, gostar do vídeo, deixa o like, bora lá. Tartaruga Ninja, Sheldr Revenge 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então amigos, obrigado por assistir meu vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!